Olá investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Daronco, analista CNPI da Suno Research e estou trazendo para vocês mais um case, mais uma empresa muito interessante de ser analisada, que é a Energias do Brasil, tá? Então, antes de mais nada, se vocês não se inscreveram ainda no canal do Estados Investes, se inscrevam, eu vou estar trazendo semanalmente ações e empresas que vocês querem que eu analise, vou trazer uma análise e um resumo sobre elas. Não esquece de deixar o like no vídeo, ajuda bastante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qualquer feedback, qualquer empresa que vocês queiram que eu analise, se vocês são ou não são acionistas da EDP. Então, recados iniciais, dados, vamos falar um pouquinho sobre a Energias do Brasil, tá? E o que é essa empresa. Então, basicamente, a Energias do Brasil, ela é uma subsidiária, ela faz parte de um grupo maior, que é o EDP Grupo, tá? Então, o EDP Grupo, ou Grupo EDP, ele está presente em mais de 20 países, então é um grupo internacional, e aí controla a Energias do Brasil, e a Energias do Brasil, ela é muito representativa para esse grupo, por quê? Mais ou menos, aproximadamente 20% do EBITDA do grupo, como um todo, vem do Brasil. Então, a EDP Brasil, ela é muito grande, muito forte, muito representativa, tá? E aí, quando a gente fala da EDP Brasil, a gente está falando de uma empresa com um portfólio muito robusto, e bastante diversificado, isso é um ponto muito interessante para ela. Então, quando a gente fala de setor elétrico, em geral, a gente está tratando de três subsetores, por assim dizer. A gente tem a distribuição, geração e transmissão. Então, a EDP, ela tem um pezinho em cada um desses segmentos, o que faz com que ela seja bastante diversificada, ela é uma empresa gigantesca, tá? Então, ela tem mais de 3.300 funcionários distribuídos aí por quase todo o país. E aí, falando um pouco sobre o que ela quer fazer para os próximos anos, porque eu acho que é isso que todo acionista quer, né? Quer entender o que a empresa vai fazer para os próximos anos. Ninguém compra olhando para o passado e, sim, olhando para o futuro. Então, quando a gente está falando de energias do Brasil, a gente está falando de uma empresa posicionada em quatro principais pilares, tá? Primeiro pilar, crescimento. Então, é uma empresa que pretende crescer muito na distribuição, crescimento orgânico e na transmissão, participando aí de mercados secundários e leilões. O segundo pilar que ela sinaliza fortemente é a questão da disciplina financeira da companhia. Então, é uma companhia que ela é disciplinada financeiramente e pretende se manter isso. Então, quando eu falo aí de disciplina financeira, eu estou falando de métricas de alavancagem controladas, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA próximo de 2.000 a 3 vezes, tá? Então, esse seria o segundo pilar para os próximos anos. Terceiro, eficiência. É uma empresa que ela quer aumentar a sua eficiência, transformando aí a operação de distribuição mais eficiente. E o último e quarto pilar é a questão de negócios futuros. É uma empresa que quer crescer, não quer ficar estagnada, e aí, possivelmente, vai se ter mais negócios futuramente. Como a gente está falando do futuro, um ponto interessante de se olhar é quanto a empresa estima investir para os próximos anos e quanto ela investiu anteriormente, tá? Então, quando a gente pega 2016 a 2020, a gente vê que a empresa investiu 7,2 bilhões de reais em CAPEX, tá? E aí, esse CAPEX é distribuído basicamente em distribuição, a maior parte de distribuição e transmissão, tá? Para os próximos cinco anos, ela pretende investir mais que isso. Então, ela pretende investir 10 bilhões, isso daí é um aumento de quase 50% do que foi investido anteriormente, e aí, majoritariamente, é no ramo da distribuição, que possivelmente vai ser o que mais vai crescer para a companhia, tá? E com isso, com esses investimentos, a empresa, ela estima que vai gerar um crescimento no seu EBITDA, o EBITDA é uma proxy para geração de caixa da companhia, de 8% a 10% por ano. Então, a gente pode esperar que a companhia vai apresentar um crescimento no seu EBITDA, de 8% a 10% nos próximos quatro, cinco anos, tá bem? Então, são indicativos bons para uma boa empresa, uma empresa que vai crescer, que não está parada no seu tempo. E aí, vamos dar uma olhada no Status Invest, como é que estão esses indicadores e como é que a empresa está como um todo. Eu estou aqui no site do Status Invest, já estou aqui com o ticker EMBR3, tá? E aí, os primeiros indicadores que eu aconselho vocês a olharem é o Valuation, tá? Por que o Valuation? Porque o preço, ele importa, importa muito. Nem toda a boa empresa é um bom negócio, porque depende muito do preço que você vai comprar. Então, o primeiro indicador de Valuation que eu vou recomendar vocês a olharem é o PL, tá? O PL é um indicador se a empresa está barata ou cara. E aí, sempre que vocês forem olhar o PL, eu peço que vocês olhem o PL histórico ou comparado a empresas do setor. Nunca olhe o PL sozinho. Então, quando a gente olha o PL histórico, a gente vê que a média histórica do PL era de 10 vezes e hoje ele está 6,36 vezes. O que isso significa? Significa que a empresa estaria barata quando comparada a uma média histórica, tá? Então, aqui começam alguns indicativos que pode ser uma boa opção de compra à empresa, tá? Então, o PL é abaixo da sua média histórica, pode ser um bom indicativo. Outro indicador muito interessante é o P sobre VPA. O que é o P sobre VPA? O P sobre VPA é o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, se esse indicador é igual a 1, significa que a empresa está negociando a um preço igual ao seu valor patrimonial. Se ele é maior que 1, ela está negociando acima do seu valor patrimonial e se ela é menor que 1, abaixo, tá? Então, novamente, olhe em relação à média para entender como é que ela se comportou e por que ela está acima ou por que está abaixo da média. E aí, quando a gente olha em relação à média, a gente também vê que ela está um pouquinho abaixo da média. A média era 1,13, hoje está 1,06, então ela está 6,25% abaixo da média nos últimos anos, tá? Por fim, indicadores de valuation, o último que eu vou olhar, vai ser dividend yield, que seria qual que é o yield que a empresa está pagando de dividendos, tá? Então, empresa de energia elétrica, em geral, por ter um fluxo de caixa muito previsível, eles, em geral, pagam bons dividendos, gordos dividendos, tá? Então, pessoas aí que se interessam por dividendo, olhem dividend yield e entendam se ele é sustentável. Não adianta só ter um dividendo alto, pagar altos dividendos, isso tem que ser sustentável a longo prazo, tá? Então, fica aí uma lição e aí a gente vê que o dividendo é bem variável e aí tem que se entender por que ele está variando tanto, se é por conta dos investimentos, se não é, como é que funciona essa questão da distribuição de dividendos da companhia, tá bom? Passando da questão do valuation, vamos dar uma olhadinha em indicadores de endividamento, tá? Como eu falei, a empresa tem como meta a dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes a 3,5 vezes. E aí, quando a gente olha historicamente nos últimos anos, a gente vê que esse indicador está bem abaixo disso. O que significa isso, João? Possivelmente ela vai se alavancar para conseguir captar dinheiro e com esse dinheiro investir em projetos e aí apresentar um crescimento no seu EBITDA, uma maior geração de caixa no futuro para trazer ganhos recorrentes aos seus acionistas. Por fim, eu gostaria de apresentar para vocês os indicadores de rentabilidade. É sempre bom olhar a rentabilidade da companhia. Por que olhar a rentabilidade? Porque basicamente você está dando o seu dinheiro para a companhia para ela gerar mais dinheiro. Então, a rentabilidade, ela mensura isso. Um indicador muito bom de usar é o ROE. Ele compara qual que é a rentabilidade da companhia com relação ao seu patrimônio líquido. Então, qual que é o retorno que a companhia consegue a partir do seu patrimônio líquido? Ela tem aí atualmente uma rentabilidade, um ROE de 16,74%. Isso significa que ela consegue gerar 16,74% do patrimônio líquido, de lucro líquido por ano. É um indicador bem interessante, bem saudável. E aí a gente vê que desde 2018 ele se mantém crescente e estável. um bom indicativo para a companhia. Vamos dar uma olhadinha agora na DRE. Até aqui, tudo ok. A empresa parece ser uma empresa que cuida bastante do endividamento, uma empresa que está negociando a múltiplos abaixo do histórico e tem uma boa rentabilidade. Vamos dar uma olhadinha nos proventos que ela distribuiu nos últimos anos. Então, a gente vê aí uma distribuição de proventos. Eu vou agrupar por ano que fica mais simples. A gente vê aí que ela tinha dividendos crescentes. Então, desde 2005, 2006, apresentava crescimento. Teve uma queda em 2015, uma queda em 2017, muito possivelmente ou por conta da crise ou por conta dos investimentos. A gente vai poder olhar isso um pouquinho mais adiante. Então, empresas que estão entregando dividendos crescentes, é interessante. E aí, quando a gente olha para esse gráfico aqui do payout, a gente tem uma noção de quanto que ela está pagando os seus dividendos. Então, aquele dividendo caiu em 2015, em 2017, em 2015 principalmente porque o payout baixou bastante. Em 2017, o lucro sofreu um pouquinho. A gente vai poder ver aqui na DR simplificada isso também. Então, ela sofreu um pouco em 2015, 2017. Como a gente pode ver, a receita caiu um pouco, o lucro também caiu um pouco, mas a empresa já vem se recuperando nos últimos anos e aí para os próximos anos ela espera crescer o EBITDA aí 10%, 8% ao ano aproximadamente, tá bem? Então, seria isso que eu gostaria de passar para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, eu vou trazer mais análises. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e deixe um like. E aí, se você quiser que eu traga análises de outras empresas, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo eles e vou trazer essas empresas para vocês, tá bem? Um forte abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho